Se prepare, vai ter uma grande virada, diz o Senhor. Deus me trouxe aqui com uma palavra de Deus para a tua vida, mas antes eu te peço, deixa o like, compartilha, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, amém? Se prepare, porque vai haver uma grande virada na sua vida, diz o teu Deus, porque fiel é aquele que te prometeu e as promessas do Senhor jamais ficam em vão, jamais passam em vão. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, você tem andado aflito com o teu coração angustiado, porque aparentemente nada acontece na sua vida, nada dá certo aparentemente, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que chegou o tempo da virada na tua história, chegou o tempo de você testemunhar o poder de Deus, aleluia, glória a Deus e ver como grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Chegou a tua vez de cantar o Hino da Vitória, porque você já foi muito humilhado, você já passou muita dificuldade, quanto tempo você tem passado na prova, você tem confiado, você tem perseverado, e o Senhor Deus se agradou de ti, Deus se agradou do teu coração, Deus se agradou de você, Deus achou graça em ti, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E Deus me trouxe aqui para dizer, filho, acalma somente o coração e espera, porque grande será o que o teu Deus fará na tua vida, grande será o que o teu Deus fará na tua história, porque Deus já tem algo grande reservado para a tua história. Deus já tem algo grande reservado para você, e você vai ver e testificar por onde você passar, por onde você colocar os teus pés, você vai glorificar o Senhor e dizer que grandes coisas fez o teu Deus na tua vida, e por isso você está alegre. Aleluia, glória a Deus, o Senhor não se esqueceu de ti, Deus não se esqueceu das promessas que Ele te fez, e o Senhor vai te levantar, Deus vai mudar a tua história, porque muitos olhou para você e deram você como um projeto falido, muitos olharam para você e zombam da tua situação, se perguntam até mesmo onde está o teu Deus, quantas das vezes você tem passado no vale e não tem ninguém para estender a mão para você, quantas das vezes você tem passado no deserto e muitas das vezes você acha que está sozinho e passando neste vale sozinho, mas o Senhor Deus te contempla, Deus passa contigo e aqueles que te acusam e te apontam, verão Deus na sua vida, verão as promessas se cumprir, verá Deus te levantando, porque o teu Deus é aquele que peleja por você, e a causa não está perdida, e o Senhor dos exércitos está contigo e Ele te dá a vitória, vai haver uma grande virada na sua vida, Deus vai reverter o quadro que você está vivendo, a palavra de Deus é fiel, justa e verdadeira, ela não volta vazia, ela é poderosa e ela transforma, aonde a palavra de Deus chega algo acontece, e a palavra de Deus ela traz vida, e algo vai acontecer na tua vida, na tua história, porque o Senhor está falando contigo que Ele vai virar o teu cativeiro, vai ter virada, diz o Senhor, aleluia, glória a Deus, e aqueles que falaram que não tinha mais jeito, verá Deus te levantando, e muitos vão se perguntar, o que aconteceu contigo, como você fez para conseguir, como você fez para alcançar, mas é Deus na tua vida, porque Deus se compadece de ti, o Senhor está com as mãos estendidas para te abençoar, Deus está com as mãos estendidas para te levantar, e Ele te levanta hoje, Ele opera um milagre na sua vida hoje, Ele entrega a tua vitória nas tuas mãos hoje, aquilo que você precisa, Ele coloca nas tuas mãos hoje, então toma posse do teu milagre pelos olhos da fé, porque a fé é a certeza daquilo que você se espera de ter, mas que você ainda não vê, tenha fé, confia no teu Deus, confia na palavra do Senhor, porque você precisa somente confiar, e o mais o Senhor fará na sua vida, porque a palavra de Deus vai nos dizer, entregue o teu caminho nas mãos do Senhor, confia, e tudo mais o Senhor fará, e Deus manda dizer, descansa, porque Ele está fazendo na tua vida um milagre, Ele está trabalhando por você, e você vai ver quão grande é o teu Deus, Deus enxuga as tuas lágrimas hoje, Deus te tira da humilhação hoje, Deus te levanta hoje, e Deus muda a tua história hoje, porque Ele é Deus, e Ele é suficiente Deus, e operando Ele, quem impedirá? Nada, ninguém pode intervir, impedir do Senhor te abençoar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te levantar, e todos verão que Deus é na sua vida, amém? Que Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixa o like, ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, para quem não me conhece, sou o missionário Mateus Ribeiro Oficial, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo, Deus vai te levantar, fica essa palavra, no nome de Jesus.